Momento de fé. Oferecimento. Mega contabilidade em salete. Atendendo sempre com confiança e credibilidade. Telefone 3563 0458. Essência Enxovais. Cama, mesa, banho, cortinas prontas, tapetes e pijamas. Fone 3562 0236. Contraco Entaió. Marca e qualidade. Telefone 3562 0016. Um bom dia a você que nos acompanha no Momento de Fé pela Rede Web nesta linda segunda-feira, dia 27 de dezembro. Hoje dia de São João Evangelista. Eu te acolho e te convido a rezar comigo pedindo a luz do Divino Espírito Santo para a nossa semana e desde já te saúdo mais uma vez, desejando um santo e feliz Natal. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vim de Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. O Evangelho desta segunda é o Evangelho de São João, capítulo 20, versículos do 2 ao 8. Corre, então, e vai a Simão Pedro e a outro discípulo que Jesus amava e lhes diz Retiraram o Senhor do sepulcro e não sabemos onde o colocaram. Pedro saiu, então, com o outro discípulo e se dirigiram ao sepulcro. Os dois corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa que Pedro e chegou primeiro ao sepulcro. Inclinando-se, viu os panos de linho por terra, mas não entrou. Então chega também Simão Pedro, que o seguia, e entra no sepulcro. Vê os panos de linho por terra e o sudário, que cobrir a cabeça de Jesus. O sudário não estava com os panos de linho no chão, mas enrolado em lugar à parte. Então entrou também o outro discípulo, que chegara primeiro ao sepulcro, viu e acreditou. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Nesta manhã, somos lembrados pelo próprio São João do grande evento da ressurreição de Jesus. E de como, ao ver o sepulcro vazio e os panos dobrados, ele acreditou. Mesmo antes do Senhor aparecer pessoalmente para eles, como de fato o fez, ele acreditou. Bem-aventurados sois vós que creem sem terem visto. A fé, meus queridos, é uma luz que ilumina nossa vida em qualquer momento, inclusive nos momentos de treva e escuridão. E por isso, a fé significa dar nosso assentimento à palavra de nosso Senhor, à sua vida em nós, para que nós possamos viver também. Meus queridos, hoje, no dia de São João Evangelista, o discípulo mais jovem, o mais amado, como diz o Evangelho, Aquele que cuidou da Santíssima Virgem até o fim, aquele que ouviu o coração de Jesus bater na Santa Ceia. Aprendamos esse caminho, o caminho do Sagrado Coração. E para que comecemos bem esta semana, que desça sobre você, sobre a tua família, sobre o teu trabalho, sobre a tua vida, a bênção e a proteção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Um ótimo dia! Momento de Fé Oferecimento Mega Contabilidade em Salete Atendendo sempre com confiança e credibilidade Telefone 3563-0458 Essência em Chovais Cama, mesa, banho, cortinas prontas, tapetes e pijamas Fone 3562-0236 Contraco em Tayó Marca e qualidade Telefone 3562-0016 Tchau, 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 tchau Obrigado.